Olá, tudo bem? Eu entrevisto Marília Raiz, 34 anos, neta de Miguel Arraiz, há três mandatos consecutivos, trabalha na Câmara dos Vereadores do Recife, é filiada ao PT, foi do PSB e agora é candidata à governadora de Pernambuco. Antes de conversarmos, Marília, eu vou me permitir rodar uma declaração do Steadley no dia 7 de julho, ao sair da Polícia Federal em Curitiba depois de visitar com Rui Falcão o presidente Lula. Um recado aos militantes do PT de Pernambuco. Se eu estivesse no PT de Pernambuco, eu já estaria em campanha pela Marília Raiz. Pela Marília Raiz. Repete aí, Rui Falcão. Pela Marília Raiz, mas não no sentido de fazer luta interna, no sentido que o PT tem que criar vergonha e disputar com as suas ideias. Se eu estivesse em Pernambuco como militante, a minha candidata já estaria em campanha, que é a Marília Raiz. Marília, o PT está militando na sua campanha? Sem dúvida. A base do PT está animadíssima e, além disso, ultrapassou as fronteiras do partido já. A gente já está criando um movimento na sociedade inteira de Pernambuco e por isso que eu faço questão sempre de estar visitando municípios do Estado no interior, não importa se perto ou longe da capital, mas fazendo debate, discussões. A gente começou, Paulo, tudo isso com todo esse processo de golpe, de desmonte do Estado de Bem-Estar Social brasileiro e nós procuramos todas as oportunidades que havia para conscientizar as pessoas, conscientizar o povo do que estava acontecendo, porque sem isso não tem como a gente fazer esse embate. E começamos a juntar culto e movimentos sociais e fazer audiências públicas, debates em todos os lugares. Em Pernambuco, o que a gente sente é que as pessoas são muito conscientes de tudo isso, de por que tiraram a presidenta Dilma, da reforma trabalhista, da ameaça da reforma da Previdência. E tem consciência também do que aconteceu com o presidente Lula, se foi um julgamento justo ou injusto? Sem dúvida. O sentimento que o presidente Lula está sendo injustiçado é muito grande. Isso não é somente o que a gente sente, mas também o que é já medido em diversas pesquisas do Estado. Tanto é que Pernambuco, se não me engano, é o Estado em que Lula está com maiores intenções de voto no Brasil. Se não me engano, Pernambuco e Bahia têm os números mais altos da penetração do Lula? Isso. Pernambuco e Bahia. Então, tudo isso e esse movimento que a gente fez de representar esse projeto lá no Estado gerou uma movimentação política grande que a gente está precisando fazer no nosso campo progressista lá no Estado. E deve haver vários movimentos no Brasil, como o Partido dos Trabalhadores tem feito. Essa declaração do presidente Lula, através do Stedley, do MST, teve repercussão em Pernambuco? Teve, teve, claro. Até porque, na verdade, para a gente, essa declaração não foi uma surpresa. Lula já tem tido esse entusiasmo com a candidatura nossa faz um tempo. Quando foi que ele primeiro manifestou o desejo de ver você candidata a governadora pelo PT? A gente começou a conversar em julho do ano passado. Estive aqui em São Paulo conversando com ele. E, em outras ocasiões, ele achava importante, mas, claro, tudo submetido a várias outras conversas nacionais, inclusive. Mas, na última vez que nós tivemos uma conversa mais próxima, cerca de um mês antes de sua prisão, uma conversa mais longa, ele manifestou o mesmo entusiasmo que Stedley e Rui Falcão disseram naquele dia. Expressaram. Agora, Marília, você, é claro, tem consciência de que existe uma dúvida ou um ponto de interrogação sobre a sua candidatura, se é que eu ainda posso dizer isso, uma vez que muitas pessoas especulam que o PT trocará a sua candidatura a governadora de Pernambuco por um apoio do atual governador e candidato Paulo Câmara à candidatura de Lula. O PT quer mesmo que você seja governadora? Na minha avaliação, Paulo, a gente está vivendo um momento que talvez a gente só entenda a dimensão real daqui a 20, 30, 50 anos. Então, essa eleição de 2018 não pode ser comparada a nenhuma outra. Não dá para a gente fazer as conversas, as negociações políticas como se fazia antigamente. Tem que haver pragmatismo? Tem. Mas essa eleição tem a obrigação de ser muito mais política do que eleitoral. O eleitoral deve ser resultado dos posicionamentos políticos. Calma, calma, calma. Deve ser mais política do que eleitoral. Eu preciso entender. O que é que eu quero dizer? Que a gente precisa demarcar o campo político que a gente defende. A gente está vivendo um processo de desmonte. De desmonte feito por um governo que não tem legitimidade. E a gente sabe por que isso está acontecendo. Sabe que é necessário conciliar, sim, mas que a conciliação não pode ser o objetivo. A gente não pode se emaranhar nela. Tem que haver conciliação para chegar a um objetivo. Se eu posso entender o seu raciocínio, tentando traduzi-lo de uma forma rústica, você quer dizer que o Paulo Câmara é de direita e você é de esquerda? O Paulo Câmara, a gente não sabe nem de que lado ele é. Porque ele não é político. Ele não expressa nenhum posicionamento político. Ele está ali... Ele é um gerente que precisava... Gerente de quê? Ele é um perfil gerencial que não se criou um perfil. É um gerente do legado do Eduardo Campos? É, talvez. Ele era um gerente que deveria ser guiado por um líder político que não está mais aqui. Então, não dá para expressar o posicionamento político dele. Então, o que eu quero dizer, Paulo? A gente precisa construir a unidade da esquerda, do campo progressista. É necessário. Mas essa unidade tem que ser construída com base em projetos. E não simplesmente no toma lá da cá, no... Tu tira uma candidatura aqui e que a gente te apoia ali. Não é assim. Não dá para fazer esse diálogo. Agora, lógico, o PT nacional está numa luta grande para fazer a defesa de Lula, para sair do isolamento e precisa fazer esses diálogos. É natural. A gente, lá em Pernambuco, cumpre uma função que a gente acredita que é extremamente necessária, que é fazer a defesa do nosso projeto e resgatar o Estado do marasmo que se tornou. O Estado está numa situação bastante difícil. Eu te pergunto uma coisa, Marília. A presidente do PT, Glaise Hoffman, conversou com você sobre a sua candidatura e a questão de apoiar ou não o Paulo Câmara? Sim, a gente sempre tem conversado. Semana passada ela esteve lá no Recife, esteve comigo, esteve reunida com o PT também e esteve com o Paulo Câmara. E é isso que eu estou dizendo. Faz parte de uma articulação nacional. Afinal, desculpe. A Glaise Hoffman está de que lado? Está do lado do PT. A Glaise Hoffman está fazendo... Então está do seu lado? Veja, eu me considero também nessa batalha para a gente tirar o PT nacionalmente do isolamento, para a gente buscar apoio à candidatura do presidente Lula. Mas considero importante a gente ter um projeto também em Pernambuco. Então, mas de qualquer forma, a presidenta está fazendo o papel que ela tem que fazer, de buscar fazer essas articulações nacionais. Mas nós vamos sempre respeitar as decisões do partido sem... Marília, se a Glaise Hoffman disser, Marília, não seja candidata, o que você faz? A gente vai ter que escutar a base, escutá-la, escutar o presidente Lula e tomar a decisão que não contraria os interesses nacionais do partido. Eu entrevisto Marília Reis, que é a três mandatos já vereadora na Câmara de Vereadores do Recife. Ela foi do PSB, agora é do PT, candidata à governadora do Estado. O que dizem as pesquisas, se você pode falar sobre pesquisas sem revelar nada que seja confidencial? Você vai para o segundo turno? Em todas as pesquisas que a gente tem acesso, Paulo, a gente está no segundo turno. Está, na verdade, numa situação de empate técnico, em primeiro lugar, com o atual governador, mesmo contra a máquina, contra toda a estrutura que se tem. Mas o cenário é de a gente ir, sim, para o segundo turno. E nos cenários de segundo turno, a gente ganha todos eles. Ganha do Paulo Câmara. O que significa que no segundo turno, aqueles que no primeiro turno votarem no candidato Armando Monteiro, que é do partido... Do PTB. Do PTB. Uma boa parte migrará para você e não para a Paulo Câmara. É mais ou menos essa a realidade hoje. É por isso, Paulo, que o PSB está colocando tanto na mesa essa questão. Até porque o PSB de Pernambuco é o coração, digamos assim, do PSB nacional. O comando do partido está bastante ligado ao PSB de Pernambuco. Então, a gente está ameaçando diretamente esse projeto de poder, tanto no Estado quanto no partido. Eu entrevisto Marília Raiz, vou continuar a conversar com ela. E no próximo segmento, nós vamos tentar entender por que ela, neta de Arraes, foi do PSB, que era liderado pelo neto de Arraes, Eduardo Campos, deixou o partido e entrou no PT. Gostou dessa TV afiada? Pois é. Se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma nova, novíssima TV afiada. Isso tudo é a melhor parte de graça.